Música Aconteceu na Suíça uma reunião sobre os preparativos da Copa do Mundo de 2014 e da Copa das Confederações de 2013 que devem acontecer no Brasil. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, o presidente da FIFA, Joseph Blatter e o secretário-geral, Jeremy Valk, concederam uma entrevista coletiva logo após a reunião para esclarecerem os principais pontos discutidos. Veja como foi. Reunião muito construtiva e vitoriosa que as decisões e os encaminhamentos adotados de comum acordo entre a FIFA, o governo brasileiro e o comitê organizador local no Brasil ajudarão a superar obstáculos e desafios para realizarmos uma Copa do Mundo à altura da expectativa do Brasil e da expectativa do mundo. Que a festa internacional, a festa internacional, a grande festa mundial do futebol, que é o esporte mais universal, mais querido de todo o planeta, que se realiza no Brasil em 2014, que seja, de fato, uma celebração da fantasia, da paixão e das aspirações mais elevadas do povo brasileiro e da humanidade. E encerramos a reunião no dia de hoje aqui com a FIFA, com a nossa confiança, a nossa convicção fortalecidas de que nós somos capazes de superar todos os desafios com muito trabalho, porque a Copa do Mundo não tem mistério, não tem segredos, essa é a vigésima Copa do Mundo a ser realizada e nós vamos realizá-la com êxito, em harmonia, em unidade e administrando as nossas diferenças quando surgirem em função do objetivo maior e do objetivo comum. Com isso, nós podemos promover uma integração maior em todos os nossos esforços de monitoramento, investimento, planejamento e execução das ações necessárias para garantir a boa realização da Copa no Brasil. Para usar uma imagem do futebol, é como se até aqui nós vínhamos operando na mesma direção, mas numa espécie de combinado, reunindo jogadores de diferentes times. O saldo dessa reunião é que, desse combinado, agora nós temos uma seleção integrada, uma seleção que integra o governo brasileiro, integra o CBF, integra o comitê organizador local, integra a FIFA, para, juntos, termos maiores condições de enfrentar e superar os desafios que temos pela frente para fazer uma Copa do Mundo capaz de surpreender, encantar e mobilizar todo mundo em 2014. Então, acho que esse é o grande saldo aqui da nossa reunião. Eu acho que nós entramos numa fase decisiva da preparação da Copa, porque até aqui o nosso foco tem sido investimento em infraestrutura necessária, investimento em serviços necessários, e temos que planejar agora as operações necessárias para garantir o sucesso da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. E o fazemos com um grau maior de integração entre todos os atores críticos para garantir o seu sucesso. Obrigado pela atenção. Eu fico muito feliz com a conclusão, feliz desta reunião. E, mais do que nunca, eu tenho a maior confiança que o nosso país, com essa integração total, uma integração em que todos irão caminhar juntos, em todos os sentidos, para alcançarmos o grande objetivo de organizar uma grande Copa do Mundo em nosso país, eu não tenho a menor dúvida que nós vamos, mais do que nunca, contando com essa confiança, com essa união, com essa verdadeira corrente de propósitos, de nós promovermos, talvez, a melhor Copa do Mundo de todos os tempos. Ao finalizar, eu quero dizer da minha satisfação e da minha honra em contar com esses companheiros que têm o mesmo ideal daqueles que têm essa preocupação, o doutor Luiz Fernandes e o doutor Marco Polo de Honero. Parabéns, presidente Brater, pela feliz iniciativa e, principalmente, parabéns e meus cumprimentos pela sua conclusão. Feliz para todos nós. O último a falar sobrou muito pouco. Mas eu tenho uma coisa que eu acho que ficou de mais importante de todo esse dia longo e mais importante, é que é uma experiência de ex-jogador de futebol. A decisão mais importante para mim, que foi tomada hoje, é que foi a decisão de realmente jogarmos juntos, jogar como um time unido. Essa, para mim, vai ficar como a decisão mais importante do dia. E com a experiência de ex-jogador, um time que não é unido dificilmente ganha. Essa, para mim, fica a decisão mais importante de hoje. Então, após a explanação de cada um dos representantes dos órgãos que participaram dessa reunião, estamos agora na fase das perguntas. Há repórteres de várias partes do mundo participando dessa entrevista coletiva em Zurique, na Suíça. E a primeira pergunta foi exatamente para o secretário-geral da FIFA, Jérôme Valk. Nós temos o grupo executivo da Copa que considera todas as soluções e todas as possibilidades no âmbito dos desafios de organização e de operação para a Copa do Mundo. E essa opção é considerada. Mas a forma, o detalhe, as condições, só podem ser reveladas quando resolvidas com o Ministério da Defesa, que é, em última instância, a área responsável pela operação desses aeroportos. Há algum tipo de restrição no Congresso? Não tem como interceder na decisão do Senado. O Senado, ou o Congresso, e o Senado como parte. O Congresso é um poder independente e soberano e que toma as suas deliberações sem que o Executivo interceda. Joseph Blatter, presidente da FIFA, esteve no Brasil em março deste ano. Se reuniu com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto, juntamente com o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e a conversa, teve praticamente o mesmo efeito, de reforçar o comprometimento do Brasil em garantir que as obras estejam prontas para a realização da Copa. Sim, você tem o microfone já pronto? Mauro Talhaferri, da TV Record. Ministro, o que o senhor avalia que vinha dando errado no relacionamento? O secretário Valk disse que alguns erros foram corrigidos antes tarde do que nunca. O que se avaliou nessa reunião, que foram esses erros cometidos até o momento, que provocaram essa entrada do governo mais efetivamente no comitê local? E, da reunião de hoje, o que ficou acertado? Quais são as metas até o próximo encontro dos senhores no Brasil daqui a seis ou oito semanas? Por favor. Eu estou há um tempo relativamente pequeno à frente dessa responsabilidade e não posso fazer uma avaliação sob risco de cometer injustiças em relação ao período anterior ao que eu assumi o ministério. Portanto, eu prefiro, como no caso da Bíblia ou da mulher de Ló, não olhar para trás para não correr o risco de virar estátua de sal. Eu prefiro olhar para frente, para as decisões que têm sido adotadas e que foram adotadas hoje, no sentido de ajustar, porque é um processo em construção, é uma experiência em construção. A última Copa do Mundo que nós realizamos no Brasil foi em 1950. Então, 62 anos depois, as condições são outras e a experiência do governo com a FIFA e com o comitê organizador local nos indicam um processo que vem sofrendo ajustes, vem sendo aperfeiçoado com êxito para que as soluções necessárias e adequadas sejam adotadas em função do interesse comum que é realizar uma boa Copa do Mundo. Então, se houve lacunas, elas foram preenchidas. Se houve desvio de rota, ele foi corrigido. E o importante é olhar para frente. Nós adotamos essa medida de incorporar uma representação do governo, do Ministério do Esporte ao comitê organizador local. Nós vamos constituir também um grupo de trabalho para acompanhar e controlar as soluções técnicas, as soluções que estejam relacionadas com decisões de governo, para que elas tenham agilidade, para que elas sejam decididas de acordo com os prazos que nós necessitamos. A periodicidade da própria reunião do grupo que nós constituímos, acho que são medidas que asseguram um método, uma sistemática e um funcionamento que trazem estabilidade, que trazem confiança e que trazem, portanto, uma ampliação da possibilidade do êxito na superação dos desafios que temos diante de nós. Muito obrigada. A última pergunta, e depois vamos para as perguntas finalizadas do presidente. Uma outra pergunta. Por favor, aqui. Ministro, eu gostaria de saber o que foi decidido, o senhor falou de lacunas, me parece que o Maracanã era uma delas. Houve cobranças em relação ao Maracanã e que garantias o governo brasileiro ofereceu de que o Maracanã vai ficar pronto em tempo da Copa das Confederações no ano que vem, em função desse problema que houve da saída da Delta. A saída da Delta já obteve uma solução adequada, porque a Delta integrava um consórcio formado por mais duas grandes empresas, consórcio responsável pelas obras de Maracanã, e sem que houvesse nenhum tipo de problema com as tarefas e as atribuições da Delta, ela foi simplesmente substituída no consórcio e as suas responsabilidades substituídas pelas outras empresas que integram o consórcio. Como todos sabem, o Maracanã é uma obra sob responsabilidade do governo do Estado do Rio de Janeiro, mas eu já visitei o Maracanã, nós temos acompanhado, não achamos que haja nenhum atraso que comprometa a entrega da obra dentro do prazo, e a obrigação da FIFA, que é a responsável pela organização da Copa do Mundo, é de acompanhar e de controlar, e de fazer as cobranças que julguem pertinentes, ou de pedir os esclarecimentos que julguem procedentes as responsabilidades e as atribuições do governo, e nós ou respondemos, ou contestamos, ou discutimos, de acordo com as informações que estão ao nosso alcance. Não achamos que haja nenhum atraso. O governo federal ofereceu garantias caso houvesse algum problema. O governo federal ofereceu garantias à FIFA quando aceitou se adiar à Copa do Mundo. Essas garantias foram assinadas pelo presidente Lula, foram reafirmadas pela presidente Dilma, e, naturalmente, são confirmadas a cada passo e a cada medida que o governo adota para realizar a Copa do Mundo. Você assistiu à entrevista coletiva com o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, o presidente da FIFA, Joseph Blatter, e o secretário-geral, Jeremy Walk. Eles esclareceram os principais pontos do encontro promovido na Suíça sobre os preparativos para a Copa do Mundo de 2014 e a Copa das Confederações de 2013 no Brasil. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto